de salmos salmos, provérbios é um texto que não é muito visitado sempre, às vezes a gente demora a achar, né? se perde aí entre os salmos que é tão grande e os provérbios quem encontrou diga amém, amém queria que a gente lesse um trechinho do capítulo 1 agora e depois fique com a bíblia aberta aí nesse livro porque nós vamos ler alguns pedaços desse livro as palavras do mestre, filho de Davi, rei em Jerusalém que grande inutilidade diz o mestre que grande inutilidade nada faz sentido o que o homem ganha com todo o seu trabalho em que tanto se esforça debaixo do sol gerações vêm e gerações vão mas a terra permanece para sempre o sol se levanta e o sol se põe e depressa volta ao lugar de onde se levanta o vento sopra para o sul e vira para o norte dá voltas e voltas seguindo sempre o seu curso todos os rios vão para o mar contudo o mar nunca se enche ainda que sempre corram para lá para lá voltam a correr todas as coisas trazem canseira o homem não é capaz de descrevê-las oremos Deus, eu queria lhe pedir que nessa manhã a tua palavra nos alimente como esse pão que acabamos de cantar pão da vida pão que realmente alimenta a nossa alma que é a tua palavra que essa palavra possa nos alimentar e nos orientar nessa manhã em nome de Jesus amém? eu vou tentar ler o que eu escrevi para a gente para eu ser fiel ao tempo porque eu estou mal acostumada quando eu começo a falar livremente agora estou perdendo a hora esta semana estivemos orando na casa de alguns idosos da comunidade no início do culto eu já falei aqui alguns deles foi muito bom ir na casa da irmã Lia quem foi? quem estava lá? levante a mão aí que visita maravilhosa, né? e a irmã Lia com tanta dificuldade até de ficar em pé foi um grupo de homens que tocaram eu participei da banda, minha gente eu toquei lá na casa da irmã Lia toquei aquele negocinho que faz assim o Milton disse que eu tenho futuro e eu fiquei animada aí foi um sucesso eu me realizei terminei com o braço doendo porque eu só sabia fazer esse movimento o culto todinho mas eu me senti plena toquei lá na casa da irmã Lia e ela toda ela está com um peso grande e inchada sabe o que ela fez, Vilma? se levantou e sambou bem devagarinho mas ela fazia o passinho de samba cantando quem nos separará só o poder de Deus pode mudar meu ser e a frase que marcou eu escrevi aí na pastoral está escrito o que ela disse ela dizia assim quanto mais doença senhor mas eu te amo e mandava beijo todo mundo terminou com essa frase dela Jesus te amo beijo e ela diz que ficava dizendo quanto mais doença eu tenho mas eu amo esse Deus e mandava beijinho pra ele e a gente terminou todo mundo mandando beijinho pra Deus eu digo meu Deus quem realmente que aprende a viver nós jovens que achamos que temos força pra tudo ou quem chega na idade da irmã Lia com algumas limitações e aprende que a vida é um dom maravilhoso com tudo que ela tenha com suas perdas com suas limitações parece que a gente precisa envelhecer um bocado pra descobrir isso então fomos abençoados com essa visita e é sempre um privilégio encontrarmos nessa vida nossa corrida um tempo simplesmente pra estar com as pessoas pra estar junto e a semana de oração é isso todos os dias uma hora do nosso dia aquela hora é como se fosse um dízimo diário que a gente dá pra Deus não importa o que eu tenho que fazer eu vou estar ali na igreja ou na casa pra orar isso é um exercício também de vida pra nós de dizer quem manda na minha agenda e que Deus merece se Deus merece os nossos irmãos também merecem que a gente tire um tempo pra estar junto com eles e os nossos idosos todos nos receberam com muita festa com muita alegria a irmã Linete a irmã Ivonize e isso foi uma experiência marcante pra mim essa semana particularmente eu aprecio muito da cultura hebraica essa característica que é a valorização dos mais velhos e eu tenho medo irmãos que nosso nosso estilo de vida capitalista ocidental quem produz é quem tem prioridade então de quem é a prioridade quem é jovem quem é forte quem tem o que dá não é quem está com força que troca sua atenção por alguma coisa que ele vai lhe devolver e por isso que nas sociedades em desenvolvimento os mais fracos os idosos os doentes vão ficando pra trás a igreja tem que ser e na contramão disso lembra a palavra de Jesus entre vós não seja assim então a igreja é sempre na contramão e pra mim essa semana me fez lembrar dessa responsabilidade com os idosos que eu negligencio tantas vezes mas que a igreja e o evangelho deve me servir pra isso pra me lembrar dos meus compromissos a sociedade ocidental que é a nossa está acumulando conhecimentos demais úteis e inúteis eu acompanhei pela rotina de Alana essa semana meu Deus quanto conhecimento ela vai pra aula de manhã vai pro cursinho fica até a noite quanto conhecimento ela está acumulando a pergunta é no final o que vai ser conhecimento útil e o que vai ser conhecimento inútil e pensando o número só na sala dela são 100 jovens tudo bitolado assim desesperado porque tem que captar o maior número de conhecimento pra o Enem a pergunta é vai fazer o que com isso eu sei que é necessário ela sabe que é pra uma etapa mas nós não podemos fazer disso o alvo da nossa vida e cada vez cada vez menos nós encontramos pessoas no nosso meio na nossa sociedade que são modelos e exemplos de sabedoria pessoas ela me falou de um cidadão não vou nem dizer um cidadão lá que tem ele se acha né porque ele é a referência porque desses professores de cursinho e ele gasta mais tempo na aula fazendo propaganda dele do que dando aula propriamente e às vezes é essa sociedade que valoriza muito mais as coisas inúteis do que as coisas úteis e eu fiquei pensando como esses meninos e meninas precisam de exemplos de sabedoria não de conhecimento mas pessoas que lhe sirvam de referência a maioria infelizmente não servem de referência de exemplo de vida pra eles e elas seguirem isso é responsabilidade nossa e aí pensando nessas coisas todas que eu vivenciei essa semana por causa também de algumas coisas que eu li essa semana eu comecei a ler um livro que eu comprei em Cuba não tinha começado a ler ainda que é uma tipo uma biografia de um de um um velho já teólogo latino-americano Frederico Pagura eu tinha comprado o livro e como sempre você vai comprando o livro e não lê essa semana eu comecei a ler e me encantei porque a história é a história da América Latina contada através da vida dele e eu disse meu Deus como eu sou privilegiada porque eu estava na assembleia que esse homem foi o orador da assembleia e aí eu pude ouvir as histórias dele e eu disse eu quero ter mais contato com pessoas assim não são pessoas ricas não gastaram a vida delas correndo atrás de poder e dinheiro mas acumularam para si uma história e uma sabedoria além disso quem participa de facebook viu essa semana muita gente postou o discurso do presidente do uruguai José Mujica que está está circulando na internet tem alguém aqui ouviu ou leu e eu gastei também o Ascânio leu ou ouviu não sei leu e ouviu e ele colocou uma frase provocativa eu concordo com você ele disse assim posso dizer sua frase ele disse assim eu ia para o culto amanhã é eu ia para o culto amanhã para mim alimentar aí comecei a ler e ouviu o discurso de Mujica aí você conclui dizendo não preciso mais ou não já estou alimentado às vezes mais alimentado do que saindo de um culto e eu concordo Ascânio porque quando terminou eu li assim eu tinha lido trechos mas ouvi o discurso todo na sexta-feira à noite e quando terminei eu disse que mensagem maravilhosa que profeta eu ouvi e dizem que aquele homem é ateu eu não sei se é não porque se vocês ouvirem o que ele fala é evangelho muita coisa do evangelho que você não vê pregado nas igrejas você vê no discurso e na vida dele José Mujica tem 78 anos é presidente esse já é o quarto ano do mandato dele e é a primeira vez que ele aceitou participar da reunião da ONU por causa de algumas roupas que antes ele se negava e ele doa 90% do salário dele de presidente ele devolve para vários projetos ações ele vive com 15% acho que é 90% ele doa ele fica com 10% é melhor do que os crentes os crentes para dar 10% na igreja não consegue ele consegue devolver 90% do salário ele não aceitou morar na residência presidencial e sabe o que ele fez no ano passado na época do frio abriu a residência para um bocado de morador de rua e dormir lá dentro viver lá dentro aí toda o pessoal do governo preocupado alugou um lugar para poder tirar da casa presidencial mas ele deu ele mora na chácara dele mesmo um sítiozinho onde ele cria galinha e sabe o automóvel que ele tem alguém já leu a vida de Mujica aí um Fusca azul eu vi a foto do Fusca na internet ele tem um Fusca azul imagina o presidente de um país Fábio andando de Fusca ele mesmo dirige o Fusca não anda com segurança não precisa eu como em casa todo dia ele diz e faço a minha comida vivi ele e a esposa eu cozinho a minha comida eu vou e venho do meu trabalho do meu Fusca e eu descobri que ser rico não é ter muito ser rico é aprender a viver com pouco e ser livre minha gente isso não é muito cristão aí esse homem eu fui evangelizado essa semana lendo pagura e lendo a vida e as palavras desse homem eu fui muito evangelizada por homens velhos que pra mim não são homens que acumularam conhecimento nem poder acumularam sabedoria de vida aprenderam a viver com o tempo e essa viagem dessa semana é celebrando o que o pessoal fez pra gravatera celebrando um pouco a semana do idoso e eu fiquei pensando nessas coisas essa semana e quando eu juntei todas essas coisas eu tinha que parar no livro de Eclesiastes por quê? e eu vou dizer por quê porque esse livro Eclesiastes ele é a reflexão de um idoso vocês viram aqui de quem é pelo menos quem se coloca como autor desse livro é o rei Salomão só que quando a gente ouve a história do rei Salomão nos livros de reis e de crônicas ele é um jovem ele é um homem talvez em algum momento de meia idade que está correndo o tempo todo atrás das suas conquistas e ele chega a dizer que ele ele chega a ser a referência de um homem cheio de êxito o construtor do templo de Jerusalém um homem famoso cheio de poder reconhecido internacionalmente as pessoas vêm de outros países para honrar e reverenciar o rei Salomão mas esse rei Salomão que a gente lê nas páginas de crônicas e de reis dos livros dos reis não é o mesmo Salomão do Eclesiastes isso é bonito a idade trouxe para ele alguns aprendizados e uma sabedoria lembra que Salomão é conhecido como o homem mais sábio do mundo e parece que a gente entendeu que quando Deus diz peça o que você quiser que eu vou lhe dar e diz que ele pediu o que sabedoria então foi caiu sobre ele uma sabedoria na hora e ele viveu sabiamente irmãos leia Eclesiastes da primeira a última página você vê que a história não foi bem essa a sabedoria dele veio com a vida e com os erros e com as decepções e com as frustrações ele alcança finalmente a sabedoria quando está nos seus últimos dias e começa a olhar e pensar na vida e dizer mas o que que eu fiz corri atrás de coisa que eu não precisava e começa a falar com muita sabedoria mas só aqui no final eu fiquei pensando se a gente ouvisse um pouco mais as pessoas sábias ao nosso redor talvez a gente mudasse um pouco o estilo da nossa vida e não precisasse errar tanto viver tão loucamente para só descobrir que fez a coisa errada lá no final isso é um pouco a reflexão do Eclesiastes e eu fiquei pensando que seria tão bom que em vez de horas e horas lá no cursinho ouvindo aqueles professores a maioria muito bobos querendo projetar seus nomes reunisse a escola esse monte de juventude e colocasse o vídeo do Mujica falando da vida ou pegasse uma pessoa de referência e sabedoria para ensinar esses meninos não só as questões do Enem mas as questões da vida que são muito mais amplas e que papel a igreja tem se ela não ocupar esse lugar também de sabedoria então eu escolhi alguns trechos que me fez pensar porque foi muito inspirado em algumas coisas que eu li no discurso de Mujica que me fez refletir mas que estão aqui também no texto bíblico então imagine que quem está escrevendo aqui é o velho Salomão que foi um homem vamos chamar cheio de êxito aos olhos humanos mas que no final ele faz uma auto-reflexão quase irônica da sua vida e diz nada do que eu fiz corri atrás de vento vaidade das vaidades tudo é vaidade quem lembra essa frase célebre está aqui vaidade das vaidades tudo é vaidade então eu queria que você acompanhasse comigo alguns trechos que eu separei que eu queria que a gente escutasse agora como se estivéssemos sentados e tivesse o velho Salomão aqui numa cadeira quem já sentou assim com um vô uma vó uma pessoa mais velha da família para ouvir conselho quem já gente é a melhor coisa porque que a gente perdeu isso porque a gente não convive mais tanto tempo com os nossos velhos e velhas não gasta tempo para ouvi-los o livro de Eclesiastes quando você for ler é como se você sentasse num lugar e tivesse ali um velho sábio querendo lhe passar a experiência da vida dizendo onde ele errou as vezes uma leitura um tanto quanto pessimista da vida mas também palavras de extrema sabedoria e aí alguns pontos de reflexão que eu só vou ler o texto e fazer a gente pensar por exemplo ele questiona na sua velhice sobre os projetos no qual ele dedicou a sua vida a minha pergunta para você você tem questionado os projetos da sua vida pergunte assim a que mesmo eu estou dedicando o tempo da minha vida hoje qual o projeto que você está investindo que no final lá na frente você vai dizer assim valeu a pena gastar a vida toda nisso isso está aqui nas palavras de Salomão mas está numa frase que eu escrevi aqui no boletim uma frase do Mugi cabra aí sua pastoral lá no final eu cito duas frases a primeira diz assim as pessoas não compram com dinheiro compram com o tempo que tiveram que gastar para ter esse dinheiro não se pode desperdiçar esse tempo é preciso guardar algum tempo para a vida isso é palavra não de Salomão é do Mujica mas se você dissesse que não era de Mujica parecia não de Salomão parecia de Salomão mas na sua velhice Salomão começa a questionar sobre os projetos nos quais ele esteve envolvido a vida toda e eu queria que você abrisse sua bíblia em Eclesiastes aí capítulo 2 nós vamos ler a partir do verso 4 veja a reflexão dele amém está aí lancei-me a grandes projetos construí casas plantei vinhas para mim fiz jardins e pomares e neles plantei todo tipo de árvore frutífera construí também reservatório para irrigar os meus bosques os dele viu não os dos outros comprei escravos e escravas e tive escravos que nasceram em minha casa além disso tive também mais bois e ovelhas do que todos os que vieram antes de mim em Jerusalém ajuntei para mim prata ouro tesouros de rei de província servi-me de cantores e cantoras e também de um harém o homem tinha até um harém diz que ia para mais de cem mulheres que ele tinha as delícias dos homens tornei-me mais famoso e poderoso do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim conservando comigo a minha sabedoria não me neguei nada que os meus olhos desejaram não me recusei a dar prazer algum ao meu coração na verdade eu me alegrei em todo o meu trabalho essa foi a recompensa de todo o meu esforço contudo veja aí contudo quando avaliei tudo que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçaram para realizar percebi que tudo era o que inútil foi correr atrás do vento não aproveito no que se faz debaixo do sol precisa dizer mais alguma coisa a minha pergunta é quais os seus projetos você quer chegar na idade da velhice e dizer corri atrás do vento gastei meu tempo e minha saúde tentando ser a pessoa mais importante ter toda a riqueza que eu pudesse acumular ter todas as mulheres que ele podia ter e no final tudo que eu conquistei é coisa inútil corri atrás do vento então a primeira palavra conselho sábio de Salomão para nós nessa manhã é reavali seus projetos antes que cheguem os maus dias lembra lembra-te do teu criador é de Eclesiastes nos dias da tua mocidade antes que cheguem os maus dias e você diz neles eu não tenho prazer tudo que vale a pena gastar a vida inteira e no final somente correu atrás do vento então reflexão sobre projeto de vida ter possuir acumular conquistar será que isso é um projeto realmente que vale a pena e pra nós que nos dizemos pessoas do reino de Deus isso não devia ser um projeto que nos guie ainda dentro dessa questão dos projetos eu queria que você visse o capítulo 5 verso 13 que fala sobre há um mal terrível que vive debaixo do sol riquezas acumuladas para infelicidade do seu possuidor se as riquezas se as riquezas dele se perdem no mau negócio nada ficará para o filho que lhe nascer o homem sai nu do ventre de sua mãe e como vem assim vai e quem está falando isso é um homem considerado que ele disse não houve um homem que possuísse mais coisa do que eu antes em Jerusalém então foi um dos homens mais ricos e ele está dizendo o que? essa riqueza também foi inútil então avalie os seus projetos uma outra reflexão importante além de refletir sobre os projetos da sua vida é sobre o seu tempo e aí tem um texto muito conhecido que é no capítulo 3 verso 9 todo 3 fala de tempo há tempo e há uma ocasião certa para tudo esse texto é muito conhecido mas eu quero lhe chamar lá a partir do 9 o que ganha o trabalhador com todo o seu esforço tenho visto o fardo que Deus impõe aos homens ele fez tudo apropriado ao seu tempo também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade mesmo assim ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez descobrir descobrir que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive descobrir também que poder comer beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus sei tudo que Deus faz permanece para sempre a isso nada se pode acrescentar e disso nada se pode tirar Deus assim faz para os homens que eu teme outro conselho agora como é que você está gastando o seu tempo e ele diz do que adianta gastar o tempo todo trabalhando trabalhando para acumular para ter e ele diz o que é que você leva da vida se não for o tempo que você usufruiu comendo bebendo usufruindo da sua família vivendo a vida o que essa sociedade tem nos feito fazer é abrir mão da vida para podermos ter coisas e o velho sábio está dizendo aqui o que a gente vai levar é aquilo que a gente usufrui enquanto está vivo a vida é um dom é um presente e a gente vai gastando ela para simplesmente se alegrar com aquela e saiu a pesquisa nacional dos lares no Brasil quem viu alguma reportagem sobre isso é muito interessante acompanhar ai que bom os brasileiros estão vivendo melhor porque as mulheres deixaram de usar o tanque e está podendo comprar a máquina de lavar isso é muito bom não é mulherada porque lavar roupa ninguém merece na mão os brasileiros estão comprando mais geladeira mais TV lag isso é sinal de desenvolvimento e crescimento a pergunta é se essas pessoas estão mais felizes estão devendo mais também se comprometendo mais a trabalhar para ter essas coisas a conta de energia aumenta quando a gente usa a máquina de lavar quando a gente bota ar-condicionado em casa a conta de energia vai para onde chuveiro elétrico vai lá para cima a conta ai eu vou ter que trabalhar mais para pagar a conta para comprar outro eletrodoméstico vamos ter cuidado com essa conta da vida que a gente está fazendo porque é isso que o presidente Mujica diz aqui você está comprando isso tudo não é com dinheiro não viu não se engane você está comprando isso com o tempo da sua vida esses prazeres e esses luxos não está sendo pago só com dinheiro está sendo pago com dinheiro o tempo que você tem que gastar trabalhando se aperreando para adquirir mais coisas o carro novo tudo que você tem a mais do que o que você precisa você não está comprando com dinheiro mas com o tempo precioso da vida mas ele reflete também socialmente não só sobre a vida o estilo de vida dele ele reflete sobre as injustiças e os absurdos da vida que eu acho isso muito sano também não é ficar pensando só puxa investir errado a minha vida mas pensar que eu sou um junto com tanta gente e num mundo repleto de injustiças e ele vai falar sobre isso no capítulo 4 também deixa eu me achar aqui para ver no versículo 1 4 1 de novo olhei e vi toda a opressão que ocorre debaixo do sol vi as lágrimas dos oprimidos mas não há quem os console a minha pergunta é enquanto Salomão estava novo acumulando coisas para ele ele disse que fez irrigar o terreno e o jardim dele somente essa riqueza toda que o reino de Salomão tinha vinha de onde do trabalho forçado dos escravos ele disse tinha escravo nascido na minha casa a pergunta nessa época ele estava preocupado com a injustiça com a opressão do povo estava usando disse que o rei Salomão foi mais opressor muitas vezes mais do que o pai dele Davi se aconselhou dizem com pessoas erradas que disse olha para lhe respeitarem você tem que botar é fardo pesado se o seu pai botou um fardo bota três vezes mais pesado sobre o povo essa riqueza toda foi construída com muita injustiça com muita opressão exploração e ele não caiu em si ele veio cair em si depois na velhice vi as lágrimas dos oprimidos mas não há quem os console o poder está ao seu lado dos seus opressores e não há quem os console só que esse opressor era o próprio rei Salomão e ele se deu conta depois por isso considera os mortos mais felizes do que os vivos pois esses ainda tem que viver no entanto o melhor de que ambos é aquele que ainda não nasceu e que não viu o mal ele é pessimista demais às vezes parece que todo mundo é que nem ele e não é teve gente boa que aprendeu a viver antes dele e que escolheu as coisas certas então a leitura dele é muito a partir dos erros dele descobri que todo trabalho e toda realização surgem da competição que existe entre as pessoas eu disse vixe parece que ele está falando dos dias atuais e de fato isso guiou a vida de Salomão porque ele queria ser o rei mais famoso de Jerusalém e o mais poderoso mas só no final ele abriu os olhos para ver a opressão ao seu redor a minha pergunta é se nós vamos esperar quanto tempo mais para começarmos a olhar e ver essas coisas ao nosso redor ver a lágrima dos oprimidos fazer com que isso mude a sua forma de viver e finalmente ele faz também uma reflexão sobre o valor da sabedoria e o temor de Deus e eu queria lhe chamar para o capítulo 9 são simplesmente conselhos de um velho que não soube viver sabiamente mas que pelo menos teve consciência no final 9 a partir do versículo 13 também vi debaixo do sol este exemplo de sabedoria que muito me impressionou aí ele conta uma história que é a história que é a antítese da vida dele é o contrário da vida dele havia uma pequena cidade de poucos habitantes um rei poderoso veio contra ela cercou com muitos dispositivos de guerra ora naquela cidade vivia um homem pobre mais sábio e com sua sabedoria ele salvou a cidade no entanto ninguém se lembrou mais daquele pobre por isso pensei embora a sabedoria seja melhor do que a força a sabedoria do pobre é desprezada e logo suas palavras são esquecidas irmãos quem é esse rei poderoso que invadiu a cidade? é ele Salomão foi o rei poderoso que invadiu muitas cidades ele é esse rei mas ele fala de um homem pobre porém sábio ninguém sabe o nome dele não aparece o nome mas que com a sua sabedoria não com a sua força eu acho que esse homem que ele encontrou mexeu com ele fez ele se converter um pouquinho e pensar esse homem não usou força nem poder usou sabedoria e salvou a cidade dele com sabedoria ele conta essa história para falar do valor da sabedoria coisa que ele demorou ele demorou a alcançar e finalmente ainda sobre o temor de Deus no capítulo final fechando a parte final 12 a partir do verso 13 fechando aí a conversa com esse sábio agora que já se ouviu tudo aqui está a conclusão tema a Deus e obedeça os seus mandamentos porque isso é o essencial para o homem pois Deus tratará a julgamento trará a julgamento tudo o que foi feito inclusive tudo o que está escondido seja bom seja mal amém eu lhe recomendo ler todo o livro de Eclesiastes entendendo o que é isso são as reflexões de um homem velho que fez muita besteira e que no final parou para meditar e acaba deixando lições de vida importantes com Salomão o melhor lema é faça o que ele disse e não faça o que ele faz o que ele fez ele não pode usar a vida dele como referência não diz o ditado assim né faça o que eu digo mas não faça o que eu faço com Salomão se encaixa direitinho faça o que ele diz em Eclesiastes não faça o que ele fez porque ele se equivocou completamente e só foi descobrir isso no final da vida que nós possamos aprender com tantos com tanta sabedoria ao nosso redor encontrar talvez um velho sábio como esse que salvou a cidade com a sua sabedoria pobre morreu pobre desconhecido ninguém sabe o nome dele Salomão entrou para a história mas eu não gostaria de ter a trajetória da vida dele preferível ser como esse homem pobre daquela cidade que continuou desconhecido mas que salvou não a vida dele e veja que aparece ele não salvou a ele mesmo salvou a sua cidade eu não sei se lhe abençoou essas palavras nessa manhã mas é fruto de palavras que me abençoaram durante toda essa semana amém vamos ficar de pé e orar e ir para a nossa escola eu queria que você fosse embora talvez você não lembra a maioria das coisas aqui hoje que eu falei mas se você aceitou o desafio leia o livro de Eclesiastes como uma meditação para a sua vida e pergunte será que eu estou correndo atrás do vento quando ele diz vaidade das vaidades tudo é vaidade a palavra em hebraico para isso é rebel que pode ser vento fumaça vapor aquilo que parece ser mas não é que está e logo desaparece assim são as coisas que a gente anda correndo atrás que parece que no final a gente só vai dizer é vento é fumaça é coisa que não permanece que o senhor nos dê sabedoria para vivermos de um jeito diferente que esse essa sociedade tem escolhido louca que a gente seja a história desse velho sábio da cidade que possamos salvar um pouco as nossas cidades com as nossas escolhas com as nossas atitudes não é para salvar a si mesmo é salvar nossos nossos jovens nossos adolescentes nossas famílias dizem olha existe um outro jeito de viver é possível fazer outras escolhas baixa sua cabeça e vamos orar Deus muito obrigado pelas tuas palavras ó Deus o senhor deixa registrar a história e a vida de homens e mulheres com seus equívocos e erros para que essas vidas nos ensine nos ensine inclusive a não repetirmos os mesmos erros mas que bom que nesses dois textos nessas histórias de Salomão espalhada na Bíblia a gente pode refletir sobre as nossas escolhas escolher como Salomão escolheu gastar sua vida e no final dizer correr atrás do vento ou poder escolher uma outra coisa hoje poder escolher outra forma de viver outro estilo de vida escolher outros valores outros projetos gastar diferente o nosso tempo não fechar os olhos para as injustiças e no final de tudo guardarmos o temor a Deus que a tua graça nos dê condições de vivermos de uma forma sábia diante do Senhor nos ensina com o teu espírito ó Deus em nome de Jesus amém amém